A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Stranded in the open Dried out tears of sorrow Lacking all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me free In the open Dried out tears of sorrow Lacking all emotion Staring down the barrel habt ta da 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí